Dá tempo aqui, meu diretor? Deixa eu cumprimentar aqui, meu amigo Salomão Dutra Melo. Esse é fera, tá? Nas joias, negócio de anel, isso aí se manja. E fala inglês pra lá também. É pastor lá em Itaílmino, é grementodista. É o aniversariante do dia. Parabéns, Salomão! Tá chamando pra gente ir lá comer um churrasco, mano. Anima? É, você vai longe, né? Nosso Deus! Assustado não, cara de... Eu tava assim, ó. Olá, Nico! Aqui é a Mercês de Coronel Fabriciano. Estou ligadinho no BG. Programa que tem um apresentador mais carismático da televisão. Viu aí? Falou, tá falado. Um abraço pra todos da sua equipe. Você só nota mil, Mercês. Quando eu for a Coronel Fabriciano, com a chegada agora do Marcos Lessa lá, né? Ele vai conseguir uma agenda pra mim lá, que é a Gisele. Foi pra Belo Horizonte, né? Ô, Marcos! Marca uma agendinha aí, de churrasco! Nosso Deus! Olha lá a muquecona! Famosa peixada, viu? Feita aqui em Minas Gerais, chama peixada. Muqueca só no estado do Espírito Santo. Na Bahia também é peixada. Ok? Gostou, Bebiano? Camarão tá cru? Ô, Bebiano, eu vou fazer um pique pra você comer um pão com mortadela, que você não manja muito isso aqui, não. Isso aqui não é só praia, não. Hã? É isso aí. Pega um Tomás se ele gosta disso aí. Tomás, Roberto Tomás. Hã? Isso é o quê? Isso é feijão aqui dentro? Não, isso é peixada, meu filho. Você fica falando o negócio de feijão? Boa tarde, Nico. Aqui é o Valdir do Carapina. Fala, Valdir! Parceria forte. É, Valdir! Eu vou ler sua mensagem aqui, mas os meninos do grupo estão bravos pra você lá, tá? Nico, veja como Deus é maravilhoso. Ontem foi o batizado da minha princesa Maria Vitória. Devido a sua condição, estávamos preocupados com a reação dela na hora de jogar água na cabeça dela. Mas Deus tá sempre no controle e deu tudo certo. No final, ela até queria mais aí, ó. É porque assusta a criança, né? Na foto, sou eu, essa pessoa que vos fala. Minha linda esposa, a Mônica, gente boa demais. E a razão do meu viver, a Maria Vitória. Olha que sorriso lindo. Nico Balan, geral, show de bola. Um abraço a todos vocês. Osvaldi, a gente nossa do Carapina. Um beijo pra ele. Um beijo pra esposa, pra Maria Vitória. É, a filha, né? E pra esposa, a Mônica. E manda pros meninos lá do grupo lá, ô Valdir. Eles estão bravos comigo lá. O Galo perde. Toma stand de goza e fica com raiva de mim. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu sou o Início Castro de Talflotone Centro. Gostaria que me mandasse um abraço. E também gostaria de parabenizar a todos da equipe. Pelo desempenho nas notícias de Minas e do Brasil. Obrigado por vocês assistirem. O Bebiano ainda agradece ainda, né? Vamos mandar um balanço pra ela aqui? Balanço. O Bebiano como se ele fosse o expert da equipe. Ela tá falando pra equipe toda, Bebiano. Meu Deus, que dia. Que dia que o Jairão volta? Volta mais não, né? Boa tarde, Nico. Não perca o programa. Parabéns. A equipe é nota mil. Abraços pra todos vocês. Uma ótima segunda-feira. Mariane, do bairro Castanheiras. Dois. É a Mari. Tamo junto, Mari. Um beijo pra você. Ô, Mari. Pode fazer um cafezinho aí com escoito polvilho. E chamar. Dá mais não? Próxima. É porque o Nike tá dirigindo aqui debaixo. Boa tarde, Nico. Aqui é Suelen, de governador Vila D'Ars. Manda uns abraços pra todos a minha família, do bairro Jardim do Trevo. Estamos ligadinhos no BG. Um beijo pra todos o teu. Manda um balanço pro Trevo lá. Balanço, Trevo. Ele tá rindo ali, diretor. Ele tá querendo tomar o lugar do senhor. Quer me dirigir daqui, né?